É galera, nós estamos na Rota do Sertão Aqui em Moagresti Sejivano galera Você está pensando No que? É? É aqui A Rota do Sertão aqui Muito falado aqui No meio político também Aqui de Sejivano Já ganharam eleição aqui com esta Rota do Sertão De primeira aí ninguém podia passar O cara fez, né? O saudoso aí fez Vem eleição Mas deu origem A Rota do Sertão aqui Do estado de Sejivano Que liga aqui, né? Aracaju A Canidé do São Francisco É o famoso xingogo Onde tem as barragens Que geram energia elétrica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para você não dizer que eu estou inventando, não é o nome Iberó para Nossa Senhora da Glória, a Rota do Sertão, tá vendo? É, o negócio aí é pegando, viu galera? O negócio aí é... A polícia rodoviária de novo aí, fazendo o seu trabalho aí qualificado. Então galera, você entra aqui na nossa retaguarda às direitas e vai para a Rota do Sertão. E aqui nós pega para... Cidade do Vila e do Frio, Carira, Sergipe, Brasil. Frei Paulo, Pedra Mole, demais fazendas aí. Está bem cuidadinha, bem sinalizadazinha, toda quitadazinha. É galera, você está pensando que é na Europa? É não, é aqui no estado de Sergipe. E você vê as coisas assim como ela é, viu? A gente tem que vender o nosso peixe também, hein? Você está pensando o quê? A gente tem que vender o nosso peixe também. Já está Googando pouco anún��ündo de um profissional porque eu me vou conseguir. Como sempre ouviu nosso peixe, é bom o que a gente já fez trocou pra hipsámos? A gente tem que vender o fracasamento. A gente tem que vender... Mas jogou onde quiser como é nesse parte mas. E da banda de uma outra mas! É só juntamente eu mesmo tempo. Gado de leite, gado de borde aí, tudo aí nas fazendas aqui, aqui é no estado de Sergipe, galera, se liga, vamos. Pista qualificada, chique e bacanizada, galera. Não é os Estados Unidos não, aqui é o estado de Sergipe, nosso país chamado Brasil. Querido e amado por todos os brasileiros. Não é os Estados Unidos. Amém. Estamos subindo aqui uma serra, né, para chegar na cidade de Frei Paulo, que tem um time chamado Frei Paulistano, inclusive já foi campeão Sérgio Bando, viu galera, Frei Paulistano. Amém. Perímetros Urbanos, Frei Paulo. Tem um posto aí, bom da Petrobras, tem um Freiglass também, né. Tem uma rádio FM ali, logo nas margens da BR. Ah, é o Dourado. Tchau, tchau. 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 Amém. É galera, aí tem uma fraca aí, Museu do Cangaste, aí, no voado, a laga disso, né, Museu do Cangaste. Amém. Amém. Pronto galera, aqui ó. Provoada laga disso, Museu do Cangaste, que é a entrada aqui é nossa retaguarda às direita, hein. Você dá uma pesquisadinha aí, que eu já falei, né, pra você ver esse museu do cangaço. É uma história, né? Você fica vendo umas historinhas do que era o passado aí, dos falentão que tinha aí, mas já se foram. Não tem boquinha, não. E agora não aparece mais, não. Aparece um valentão aí, a polícia federal. Cancela o CPF. Vários que apareceu aí, né? Até aqui no estado de Sergipe. Nesse estado aí, como aquele Goiás. A federal, a polícia, cancela o CPF na hora. Tem mais boquinha agora, não. Tchau. . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Final de tarde maravilhoso aqui no Alto Sertão Serribano, galera. Se inscreva no canal. Beleza, galera. Estamos chegando aqui na cidade de... Carira. 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 Chegada triunfante na cidade de Careira 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 Diga amém.